Olá galera do Rabisco, eu me chamo Caio Nunes e estamos de novo para a segunda videoaula do curso de desenho. Hoje vamos passar a segunda parte da luz e sombra. A aula passada iniciamos com o cone, um chapéu de festa. Hoje nós vamos sombrear um círculo, vamos deixar uma esfera. Então vamos lá, material, lápis ou lapiseira. Lápis 4B ou 6B da Stadler e um esfuminho básico para espalhar o grafite. Primeiramente vamos marcar um ponto de luz, vamos ver aqui de onde vem a luz, onde não vem. Luz, vamos marcar um ponto de luz daqui. Aqui, ok? Essa luz, ela vai refletir no seu objeto aqui, escurecendo essa parte e clareando essa parte. Então, aí com o lápis 4B nós vamos agora sombrear. Na aula passada eu falei a respeito do degradê, da mesma forma vai ter que ser usado no círculo, e só tem uma diferença. O chapéuzinho de festa nós sombreamos nessa direção. Então, o círculo nós temos que sombrear nessa direção, sombrear de acordo com o formato dele, porque senão não dá volume, aí não fica aparecendo que é uma esfera. Ok? Então vamos lá. Vou virar aqui para ficar mais fácil. Onde não vai ter luz é aqui. Então vamos escurecendo. E clareando conforme for chegando próximo à luz. Nunca deixando a marca do claro para o escuro, tá gente? Se não perde a realidade do desenho, vai tirar um pouco do volume. Então vocês vêm escurecendo e clareando. Sempre nessa sequência assim. É um pouco difícil para mim falar e desenhar, minha coordenação motora para cima não é muito boa não. E lembra sempre acompanhando o formato do objeto que você está sobriando. Chegando próximo à luz, onde a luz já está batendo, já vai tirando o peso da mão e vai clareando um pouco o seu lápis. E assim vai. Esse aqui é um pouquinho mais chato, porque tem que ficar fazendo curva no traço, aí fica difícil um pouquinho mais. No treino você pega o jeito. Então, como eu falei na aula passada que não é legal a gente poder ficar apertando muito lápis e trabalhar com camadas. Nós vamos dar uma outra camadazinha para dar mais uma escurecida. E aumentar o contraste também do objeto. E um esfuminho. E sempre levando do escuro para o claro, sempre. Nunca leve do claro para o escuro, senão vai borrar tudinho. Sempre nessa posição, escuro, claro. E um esfuminho. Um detalhe também, é que muita gente pensa que o branco da folha já passa a ser o brilho do objeto. Só que não. A parte do brilho do objeto, ela tem que ser um cinza bem clarinho. Por quê? Porque se você deixa o branco na parte do brilho, ela vai dar contraste com a folha. Então, o que vai acontecer? Vai perder um pouco o volume. E você quebrando esse branco da folha, esse objeto já vai parecer que vai sair mais da folha um pouco. Já vai dar um 3D nela. Então, a parte clara do objeto, ela não pode ser da mesma cor da folha. Eu falo muito isso para os meus alunos que desenham a olho, que aquela parte branca do olho, eles deixam branco. Então, você perde a realidade quando você faz isso, entendeu? O branco do objeto nunca é da mesma cor do branco da folha. É sempre um cinza bem clarinho para poder disfarçar uma tonalidade da outra. Sempre tirando os traços, tá gente? Se vocês acharem que precisa escurecer mais, é só dar uma outra camada. Eu não estou com tempo para fazer isso agora, mas vocês podem ir treinando aí, escurecendo até onde você achar melhor. E vamos agora para a sombra projetada. Bateu a luz, deixa eu virar aqui, na posição que estava. A luz bateu, projetou uma sombra aqui. Diferente do cone, a sombra que vai bater no círculo, ela é um pouco arredondada. A do cone é uma sombra reta. E aqui já segue também o movimento do círculo, ela é arredondada. A forma de sombrear é a mesma, escurecendo o próximo objeto. E vem clareando para a ponta. E vem clareando para a ponta. Dá um esfuminho só para dar uma espalhada. Vamos agora traçar uma linha no horizontal aqui para poder dar uma base para ele ficar em cima, certo? Bom, está aí, de forma simples de sombrear um círculo, espero que vocês tenham gostado e tenha ajudado vocês aí, quem gostou se inscreve no canal, dá uma força aí, vai ter muita aula ainda pela frente, muita aula mesmo, curso de desenho completo, e em cada aula eu vou mostrar um pouco do meu desenho para vocês verem também, conhecer um pouco do meu trabalho. Hoje eu vou mostrar uma casinha que eu estou fazendo, essa casa aqui eu estou sombreando ela usando a mesma forma da luz e sombra, marquei o ponto de luz, tá? Essa casa, ela é a casa principal da minha história em quadrinho, em breve também vocês vão estar sabendo aí também a história em quadrinho que eu estou fazendo aí, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, me ajuda aí, se inscreve, dá um likezinho aí, tá? E que Deus abençoe a todos.